Oi, Chuchu, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma aula de língua portuguesa do programa Fique em Casa Aprendendo, comigo, Cacau Sotero. E aí, como estão as aulas na sua escola? Você está mantendo distanciamento, está usando máscara, lavando as mãos nos intervalos, usando álcool em gel, tudo isso é importante para a nossa saúde. Vamos vencer essa pandemia, um momento tão triste da nossa história, que se Deus quiser, vai acabar. Está demorando, mas eu tenho certeza que isso tudo vai acabar. Logo, logo, nós estaremos juntos, normalmente, em sala de aula, não sei quando, mas se Deus quiser, isso não vai demorar. Hoje nós vamos falar ainda de um assunto que já foi trabalhado, mas nós vamos dar continuidade, que é o hipertexto. Olha só, gênero hipertexto e produção hipertextual. Nós vamos trabalhar como o hipertexto é desenvolvido nas provas de vestibular. E antes que você se esqueça ou você pergunte, gênero textual, está aí, eu trouxe para vocês, acompanha. São exemplos, resenha, crítica, jornalística, publicidade, receita de bolo, menu de restaurante, bilhete ou lista de supermercado. É importante considerar o contexto, função, finalidade, porque o gênero textual pode conter mais de um tipo de texto. Isso, por exemplo, quer dizer que uma receita de bolo apresenta uma lista de ingredientes necessários, que é o texto descritivo, e o modo de preparo, que é o texto injuntivo. Isso aqui eu já falei em outra aula, trouxe para a gente reforçar o que é um gênero textual, é aquele momento, aquela forma de como você utiliza o texto para alcançar uma necessidade comunicativa. Você pode querer informar, você pode querer expor, você pode querer contar. Isso aí, informar, expor, contar é tipo textual. Mas como você vai contar? Pode ser uma anedota, pode ser um conto, pode ser uma fábula, está certo? Pode ser uma infinidade de maneiras de contar uma história, por exemplo. E aqui eu coloquei para vocês, por exemplo, resenha, crítica jornalística é um gênero textual, publicidade é um gênero textual, receita de bolo é um gênero textual, por exemplo, a receita é um texto que traz instruções, a bula de remédio também traz instruções. Hoje em dia a gente não recebe mais manual de instruções no papel, né? Sempre vem um QR Code, você coloca lá seu smartphone naquela caixa, mas você vai ter um texto instrutivo, que vai trazer para vocês as instruções. Então, isso aqui é só para a gente lembrar o que é gênero textual, está certo? E o hipertexto é um gênero textual. Vamos rever de onde vem isso? Acompanhe aí. A palavra hipertexto surgiu em meados dos anos 60 por Theodoro e Nelson para exprimir a ideia de escrita e leitura não linear em um sistema de informática. Uma ferramenta disseminada com a incorporação de tecnologia da internet vem provocando discussões sobre a sua natureza no campo dos estudos da linguagem. Nós também já vimos que embora nós tenhamos trabalhado o gênero hipertexto mais no campo da informática, o hipertexto não é visto só na informática. Nós vimos aí, vimos a história, né? Lembram daquela aula que eu falei dos hieróglifos, que eu falei das estelas funerárias, usei exemplos até chegar ao hipertexto, pergaminho, o que mais que eu falei? Falei uma série de coisas, né? Vocês lembram dessa aula? Para nós chegarmos no hipertexto, né? Contextualmente, se estuda mais a questão da informática, mas não é característico só dessa área, tá certo? Por exemplo, enciclopédia, um livro, né? Com aquelas anotações que vem o númerozinho do lado, você vai lá no número e vê o significado daquela palavra. Isso aí é uma leitura não. Aqui tá nada, gente, mas é não linear. Por quê? Porque ela não tem uma sequência. Você começa aqui e termina aqui mesmo naquela folha. Não. Você tem informações extra, né? Informações fora, né? Informações que você vai buscar em outros campos para agregar o seu conhecimento e o seu entendimento daquela referida leitura, tá bom? Olha só um exemplo aí que eu trouxe para vocês. Aí na sua tela você tem leitura, origem, né? Wikipédia, enciclopédia, livre. Aí tem ir para, né? Navegação, pesquisa. Aí tem algumas palavras que estão sublinhadas e com a letra de outra cor. A leitura que é um testemunho oral da palavra escrita de diversos idiomas com a invenção da imprensa tornou-se uma atividade extremamente importante para o homem civilizado atendendo múltiplas finalidades. O que que acontece aqui, ó? Testemunho oral, escrita, imprensa e homens civilizados. Se você pegar seu mouse na hora de achar um texto escrito assim, por exemplo, e clicar sobre, ou até mesmo seu smartphone, né? E aí lá com o dedinho, onde tem essas palavras com cor diferente e sublinhadas, vai aparecer uma outra página, né? No campo da informática. No livro, essas palavras vêm com um numerozinho e você vai lá ou no rodapé ou lá no final do livro para a informação acerca dessas palavras que são destacadas. E essas informações que você vai atrás vão agregar o teu conhecimento acerca dessa leitura. Por isso que é uma leitura não linear. Eu tenho aqui, ó, a leitura que é um testemunho oral. Mas o que que é um testemunho oral? Não estou entendendo. Clica sobre a palavra, vai abrir uma outra página e você vai ter um entendimento. Aí volta para a leitura com o entendimento já do que que é testemunho oral, tá certo? Por aí é o conceito de hipertexto. O que mais? Olha só. O uso da informática como dispositivo a mais no planejamento das atividades de leitura pode contribuir no desenvolvimento de um leitor que interaja com o texto. Atribuindo significado e buscando ampla compreensão. No entanto, é preciso ter claro que tal dispositivo não visa substituir e nem assumir a função dos livros literários e didáticos. Mas se consolida numa importante ferramenta na socialização dos conhecimentos. Então, gente, não tem nada a ver pegar texto da internet somente, se somente se da internet e fazer suas leituras, tá? Os livros não foram dispensados, não foram abolidos, estão aí escritos há mais de mil anos, né? Como, por exemplo, a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada tem mais de dois mil anos de tempo que ela foi escrita. Ela continua aí, vive eficaz, sendo lida o livro mais vendido de todos os tempos e ainda é o livro mais vendido da atualidade. Então, não podemos descartar esses livros impressos, tá certo? Então, deu pra entender. Então, aqui, vamos pra uma questão. Enem 2009. Presta atenção aí na leitura que eu vou fazer. Diferentemente do texto escrito, que em geral, compele os leitores a lerem numa onda linear, da esquerda para a direita, de cima para baixo, na página impressa, hipertextos encorajam os leitores a moverem-se de um bloco de texto ao outro rapidamente e não sequencialmente. Isso aí nós já sabemos. Considerando que o hipertexto oferece uma multiplicidade de caminhos a seguir, podendo ainda o leitor incorporar seus caminhos e suas decisões como novos caminhos, inserindo informações novas, o leitor navegador passa a ter um papel mais ativo e uma oportunidade diferente de um leitor de texto impresso. Dificilmente dois leitores de hipertextos farão os mesmos caminhos e tomarão as mesmas decisões. Marcucci, tá? Cognição, linguagem e práticas internacionais. Marcucci diz aqui, interessante isso aqui, dois leitores de um mesmo hipertexto podem tomar caminhos diferentes. Por quê? Porque a leitura é não linear. De repente, eu dei aquele exemplo, coloquei lá o exemplo, o conceito de leitura, algumas palavras destacadas, sublinhadas, e disse que você poderia colocar o mouse como exemplo ou clicar aí o seu dedo no seu smartphone e ir para outra página com informações acerca daquilo que você está lendo. Então, um leitor pode passar por cima de algumas, outro pode chegar lá na metade e voltar, e aí o que é diferente. Ou então você pode pegar um hipertexto, ver as palavras destacadas e logo fazer a leitura daquilo que está destacado, para depois voltar para a sua leitura. Então, com certeza, as mesmas decisões de leitura não serão as mesmas. Então, uma pessoa pode ler de um jeito, outra pessoa pode ler de outro. Tá bom? É isso que o texto diz aqui. Agora vamos para as alternativas. Acompanhe aí na tela do seu computador. No que diz respeito à relação entre hipertexto e o conhecimento por ele produzido, o texto apresentado deixa claro que o hipertexto muda a noção tradicional de autoria. Por quê? É o leitor que constrói a versão final do texto. O autor detém o controle absoluto do que escreve. Há claros limites entre o leitor e o autor. Propicia um evento textual interativo em que apenas o autor é ativo. Ou só o autor conhece o que eletronicamente se dispõe para o leitor. Então, gente, o que vocês acham aí dessa questão? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. A resposta certa é, claro, letra A é o leitor que constrói a versão final do texto. Só para ficar claro, eu vou fazer uma volta aqui. Quando você... Aqui é só um exemplo. Coloquei só algumas linhas aqui, três linhas. O texto diz o quê? Que um leitor de hipertexto vai fazer essa leitura aqui. Uma pessoa pode, por exemplo, ir logo para a significação das palavras, fazer suas anotações, entender o que cada uma delas diz. Aí, no caso, vai se abrir uma outra fonte, uma outra página no computador. Ou alguém já sabe o significado de algumas, vai passar por cima de uma, vai ler outras. E isso vai fazer com que a direção a ser tomada na leitura do texto, obviamente, vai ser definida pelo leitor, que vai construir a versão final do texto. O que as outras alternativas dizem? O autor detém o controle absoluto do que escreve? Não. Há claros limites entre leitor e autor? Também não. Porque o hipertexto vai trabalhar com autores, com conceitos, com definições. Então, vão para outras páginas. Propicia um evento textual interativo? Gente, quando eu digo assim, leitores, outros autores, num livro que você escreve ou que você lê, aquela construção literária é agregada a outros pensamentos também, a outras fontes, os pressupostos teóricos. Propicia um evento textual interativo em que apenas o autor é ativo? Não. E só o autor conhece o que eletronicamente se dispõe para o leitor? Também não. Então, aqui eu leio, eu decido como eu vou ler. Então, eu vou construir a versão final do meu texto, tá bom? Do meu texto hipertextual, tá bom? Outra questão. O hipertexto refere-se à escritura eletrônica não sequencial e não linear, que se bifurca e permite ao leitor o acesso a um número praticamente ilimitado de outros textos, a partir de escolhas locais e sucessivas, em tempo real. Assim, o leitor tem condições de definir interativamente o fluxo de sua leitura a partir de assuntos tratados no texto, sem se prender a uma sequência fixa ou a tópicos estabelecidos por um autor. Trata-se de uma forma de estruturação textual que faz do leitor simultaneamente co-autor do texto final. O hipertexto se caracteriza, pois, como um processo de escrita-leitura eletrônica multilinearizado, multissequencial e indeterminado realizado em um novo espaço de escrita. Assim, ao permitir vários níveis de tratamento de um tema, o hipertexto oferece a possibilidade de múltiplos graus de profundidade simultaneamente, já que não tem sequência definida. Mas liga textos não necessariamente correlacionados. O computador mudou a nossa maneira de ler e escrever. E o hipertexto pode ser considerado como um novo espaço de escrita e leitura, definido como um conjunto de blocos autônomos de texto apresentado em meio eletrônico, computadorizado, e no qual há remissões associando entre si diversos elementos. O hipertexto. Aí, no caso, gente, continuando aí toda essa proposição. O hipertexto. Letra A. É uma estratégia que, ao possibilitar caminhos totalmente abertos, desfavorece o leitor ao confundir os conceitos cristalizados tradicionalmente? Gente, conceitos cristalizados são aqueles conceitos que nós já temos em mente, já conhecemos, já se concretizaram dentro de nós. Letra B. É uma forma artificial que, ao possibilitar caminhos totalmente abertos, desfavorece o leitor ao confundir os conceitos cristalizados tradicionalmente? Então, aqui a gente tem duas alternativas. Uma diz que é uma estratégia e a outra diz que é uma forma artificial. Essa concepção aqui de hipertexto, ela reforça todo o conceito que nós já construímos. De leitura não linear, de vários autores que participam desse texto, da nossa autonomia de buscar fontes, clicando lá nas palavras que são sublinhadas, enfim. Nós temos aqui uma gama de informações acerca do hipertexto e precisamos saber que, em linhas gerais, associando a diversos elementos, o que o hipertexto é. É uma estratégia que possibilita os caminhos ou é uma forma artificial que também possibilita os caminhos? Nós temos aqui duas alternativas. Vamos para as próximas. O hipertexto exige do leitor um maior grau de conhecimentos prévios. Por isso, deve ser evitado pelos estudantes nas suas pesquisas escolares? Facilita a pesquisa, pois proporciona uma informação específica, segura e verdadeira em qualquer site de busca ou blog oferecido na internet? Ou possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso de leitura sem seguir sequência pré-determinada, constituindo-se em atividade mais coletiva e colaborativa? Querem que eu volte à questão anterior para você ler de novo? Está aí. Vou ler de novo. O computador mudou nossa maneira de ler e escrever. Gente, isso é um fato. E o hipertexto pode ser considerado como um novo espaço de escrita e leitura. Também é um fato. Definido como um conjunto de blocos, aquelas palavrinhas lá que aparecem, destacadas, onde você vai clicando, vai ter mais informações. Então, por isso que é chamado de blocos autônomos, apresentado em meio eletrônico, computadorizado e no qual há remissões associando entre si diversos elementos do hipertexto. Então, qual das alternativas é a certa? Letra A, que você está lendo de novo. Letra B, que você já leu. Vou passar para outro slide. Letra C, exige do leitor maior grau de conhecimentos prévios. Letra D, facilita a pesquisa. Interessante isso aí, né? Ou possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso de leitura. Resposta certa. Letra E. Isso reforça, tá? Possibilita ao leitor seu próprio percurso de leitura sem seguir sequência pré-determinada. A gente já explicou isso aí, né? Fechando aquelas palavras sublinhadas, destacadas. Constituindo-se em atividade mais coletiva e colaborativa. Essa história de que não pode ser pesquisa pelos estudantes, ou que a gente tem que ter conhecimentos prévios. Nada disso aí tem fundamento, tá? Não tem nada a ver, certo? Mais uma questão, para finalizar. O hipertexto permite, ou de certo modo, em alguns casos, até mesmo exige, a participação de diversos autores na sua construção. A redefinição dos papéis de autor e leitor e a revisão dos modelos tradicionais de leitura e de escrita. Por seu enorme potencial para se estabelecer em conexões, ele facilita o desenvolvimento de trabalhos coletivamente, o estabelecimento da comunicação e a aquisição de informação de maneira cooperativa. Embora haja quem identifique o hipertexto exclusivamente com os textos eletrônicos produzidos em determinado tipo de meio ou de tecnologia, ele não deve ser limitado a isso, já falei, né? Já que consiste de uma forma organizacional, que tanto pode ser concebida para papel como para ambientes digitais. Já expliquei para vocês. É claro que o texto virtual permite concretizar certos aspectos que no papel são praticamente inviáveis. A conexão imediata, a comparação de trechos de textos na mesma tela, o mergulho nos diversos aprofundamentos de um tema, como se o texto tivesse camadas e dimensões ou planos. A partir daí, considerando-se a linguagem específica de cada sistema de comunicação, como rádio, jornal, TV, internet, segundo texto, a hipertextualidade configura-se como um elemento originário dos textos eletrônicos, conexão imediata e reduzida ao texto digital, novo modo de leitura e de organização da escrita, estratégia de manutenção do papel do leitor como perfil definido, ou modelo de leitura baseado nas informações da superfície do texto. Fácil demais, né, gente? Novo modo de leitura e de organização da escrita. Lembrando que a hipertextualidade é o trabalho, é a oportunidade que nós temos de trabalhar com vários textos dentro de um texto que é composto por vários autores, várias informações, várias ideias. Compliquei?